O maior questionamento foi sobre os limites do estado de emergência, necessário, segundo o projeto, para que os benefícios possam ser concedidos em ano eleitoral. Por um acordo com o governo, foi incluído no texto um auxílio para os taxistas. A medida custará mais R$ 2 bilhões. A proposta aprovada também prevê criação do voucher caminhoneiro, um auxílio diesel de R$ 1.000 para transportadores autônomos de cargas, Elevação do auxílio gás de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses Aumento da base de beneficiários do Auxílio Brasil, zerando a fila de espera do benefício, com um acréscimo de R$ 200 no auxílio até o fim do ano, que passa de R$ 400 para R$ 600. Compensação aos estados e municípios pela União da gratuidade de idosos no transporte público. Foi mantida do texto original a compensação financeira aos estados que derem crédito de ICMS aos produtores e distribuidores de etanol, para estimular a competitividade do álcool. Os benefícios serão pagos a partir de julho e agosto até dezembro deste ano. Custarão mais de R$ 39 bilhões ao governo e serão financiados com os recursos do Fundo Social, dividendos da Petrobras e receitas dos leilões do pré-sal. Tchau!